Arthur, prazer estar com você aqui, cara, mais uma vez aí. Pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você pra galera aí. Tá, vamos lá. Meu nome é Arthur Paixão, tenho 30 anos, eu trabalho com segurança, acho que há mais ou menos 6 anos, e antes disso eu trabalhava com desenvolvimento de software, então já desenvolvi em tudo que você imagina aí, porque a gente pegava projetos aleatórios lá, então tive que aprender um pouquinho de cada coisa, mas quem me conhece, na verdade, sabe que meu amor e minha paixão aí é o Java, então Java pra sempre aí, o pessoal fica puto com isso. Mas hoje eu tô trabalhando exclusivamente, hoje não, né, faz um tempinho já, eu tô trabalhando exclusivamente com o Red Team, tem teste, então é algo que tá bem presente no meu dia a dia. Arthur, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simulação de fraude. Cara, eu confesso que esse é um termo, acho que não sou só eu, acho que deve ter uma galera que não é muito habituado, a gente geralmente pensa num penteste, então explica um pouquinho pra gente, o que que é uma simulação de fraude e como ela funciona? Vamos lá, simulação de fraude acho que é um nome bem polêmico, né, o pessoal quando vê isso pensa, putz, o cara é um criminoso, vai tá fazendo alguma coisa de errado e por aí vai. Mas basicamente simulação de fraude é um conceito que a gente utiliza quando vai fazer testes de segurança e aí ele meio que mexe com um pouco entre um penteste e um Red Team, porque um penteste a gente tem um escopo que tem que seguir e um Red Team a gente não tem um escopo, a gente tem uma missão que tem que conseguir essa informação. e aí a gente meio que usa o que que tá acontecendo no mercado atualmente, que a galera tá fazendo, então geralmente ataques que a gente reproduz num penteste no Red Team a gente pensa em algo muito fora da curva, putz, vamos pensar em alguma coisa, descer um kernel, alguma coisa muito mais low level pra reproduzir um ataque e quando vê o mercado, tô falando mercado de um modo geral, então assim, o tipo de fraude que acontece no Brasil é completamente diferente de fraude que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, na América e por aí vai. Então a gente tenta ver o que que tá acontecendo no mercado pra se basear nisso aí e tentar trazer isso como um aprendizado pra empresa e fazer vários testes focando em fraude e não focando exclusivamente em uma vulnerabilidade de um sistema único ou algo que seja específico de aplicativo mobile ou de aplicação web, algo nesse sentido. Então assim, é pensar em coisas que o pessoal tá utilizando em fraude do dia a dia pra gente tentar trazer isso pro nosso lado e pensar em como corrigir, como se prevenir pra que isso não aconteça no futuro. Se você pudesse definir, em poucas palavras, o que seria a diferença entre um Red Team, um Pentest, uma simulação de fraude, seria? Cara, tá beleza. Um Red Team é quando a gente não tem um escopo e aí o que é não ter um escopo, né? Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma missão que eu tenho que comprometer um servidor de uma empresa X. E aí eu não tenho um escopo que eu tenho que seguir, eu tenho que pensar em possíveis formas que eu vou conseguir comprometer aquele servidor daquela empresa e aí tem N formas de conseguir. Ah, vou fazer um ataque de simulação de phishing, eu vou me passar por um funcionário daquela empresa e tentar entrar no prédio. E aí a partir daí infectar uma máquina, eu vou pensar em subir um drone pra poder colocar um pineapple e conseguir pegar sinal Wi-Fi do pessoal que tá utilizando. Tem N formas que eu posso chegar na minha missão, que é conseguir o acesso ao servidor. No caso de um Pentest, não. No caso de um Pentest, eu tenho um escopo a seguir. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma aplicação web que eu preciso testar e, porventura, eu preciso encontrar uma forma de conseguir acesso a um servidor onde tá hospedado aquela aplicação. Então, eu não posso ter uma outra forma de teste além da aplicação. Eu tenho uma aplicação que eu preciso encontrar uma vulnerabilidade nela pra poder, sim, cair no servidor. Então, eu tenho um roteiro que eu preciso seguir. E no caso da simulação de fraude, eu vejo ele como um braço das duas ações. Então, tanto com o Red Team, então, dependendo do tipo de ataque que eu faço, eu posso utilizar o tipo de fraude que está rolando no mercado, quanto no caso de um Pentest. Então, no caso de um Pentest, eu vou fazer uma simulação, vou dar um exemplo aqui, de um aplicativo que ele faz reconhecimento facial. Então, o que a galera no mercado tá fazendo vai poder tentar bypassar esses mecanismos de reconhecimento facial. Ah, ele vai fazer uma foto de uma foto, ele vai fazer, vai criar uma máscara de uma pessoa. Então, assim, são N coisas que tá acontecendo que a gente consegue meio que mesclar entre elas. Numa simulação de fraude, obviamente, a gente vai simular fraude, mas ela tem outros contextos, além de um contexto bancário? Pra que eu vou simular uma fraude? Tá, vamos lá. A simulação de fraude, ela pode estar muito focada em questão de reputação de imagem de uma empresa. Então, eu vou estar simulando a fraude pra poder prejudicar aquela marca, ou eu posso estar ligado diretamente à questão da perca financeira, que eu acho que hoje é o que mais pesa pras empresas. E hoje, você pode também focar muito isso na questão da LGPD, é uma questão de extorsão. Então, as pessoas podem se utilizar disso pra poder extorquir outras empresas. Então, a ideia, quando a gente fala em simulação de fraude, é a gente tá fazendo um trabalho, tá fazendo uma avaliação entre na nossa própria empresa, com produtos ou com parceiros que podem estar ao nosso redor, pra que nenhum deles sejam afetados e que isso acabe caindo pra gente. Então, eu acho que a maior preocupação quando você tem... Porque muitas das vezes eu vejo de incidentes é que empresas que prestam serviços pra outras empresas sofrem um incidente, mas quando aparece na mídia, é a empresa maior, que é a que vai trazer um... vai fazer uma chamada muito maior e vai causar uma maior repercussão, que geralmente é danificado, né? Que é queimado por isso. E às vezes o incidente não foi nem com eles, foi com uma empresa parceira e aí eles acabam tendo que pagar por isso. Falando de simulação de fraudes, gostei, quero começar na área. O que eu preciso pra começar a estudar? Eu tenho que ter algum pré-requisito? É só bugar e começar? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, pré-requisito que eu dou, primeiro ponto, você tem que ser curioso. Então, assim, não adianta achar que você vai estar habitualado apenas em livros que vai conseguir aprender e fazer isso. E o curioso que eu digo é você precisa ter uma base muito forte do conceito de computação. E o conceito de computação que eu tô falando é não é apenas eu saber fazer um pen-test, é eu conhecer a questão de arquitetura de SEO, é conhecer desenvolvimento, é conhecer um pouco de infraestrutura, conhecer de redes, assim. Infelizmente, é uma profissão um pouco ingrata, porque pra você conseguir chegar lá, você tem que ter um leque grande de conhecimentos. Então, não adianta só, putz, eu sei desenvolver, eu vou lá e vou fazer um pen-test. Não é assim, porque às vezes você, pra poder conseguir evoluir um ataque, você precisa conhecer de outras coisas e pensar, putz, o que que um cara que não é desenvolvedor, que ele manja de infraestrutura de redes, conseguiria fazer nesse contexto? Ou o que que um cara de desenvolvimento faria se eu estivesse nessa situação? Então, você precisa ter um conhecimento abrangente sobre o assunto, e principalmente a base, né? Acho que a base hoje é o que eu vejo que é o maior problema, né? As pessoas estão muito preocupadas, pelo menos na nova geração que eu vejo, né? Engraçado falar nova geração, mas as pessoas se preocupam muito. Putz, eu preciso aprender a fazer pen-test, eu quero fazer pen-test. Só que já quer começar a usar ferramenta, e aí às vezes você tá fazendo alguma coisa, não sabe nem por que que tá fazendo aquilo. E aí, isso é que diferencia muitos profissionais do mercado, né? Que é, você vê um cara que ele sabe do que que ele tá fazendo, e como que ele planejou, aquele ataque ou aquele teste, de uma pessoa que só sabe utilizar a ferramenta, e o resultado geralmente, assim, a aplicação é a mesma, mas traz resultados completamente diferentes. Você tocou um ponto interessante, Arthur, que foi sobre a galera aprendendo pen-test, enfim, esse ponto da curiosidade. Geralmente, a gente treina as nossas habilidades em CTF, né? Uma das formas mais comuns aí. Quando a gente fala de simulação de fraude, cara, tem um CTF pra simulação de fraude? Como é que funciona isso? Cara, simulação de fraude pra CTF, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que é uma coisa que dá uma base muito boa, são muitos programas de CTF que eu vejo hoje, eles dão muitos insights pra tipos de ataque. Então, existem alguns que são bem guessing, você tem que, putz, adivinhar o que pode acontecer, mas assim, são pouquíssimos que acontece isso, mas a ideia que eu vejo é que você, se você consegue ter um leque grande de participação entre um, sei lá, um CTF de aplicação web, um CTF que vai envolver cloud, um CTF que vai envolver coisas de rede, um CTF que vai envolver coisas de SEO, e você consegue fazer um mix de tudo isso, no momento que você for fazer uma simulação de fraude, você vai conseguir entender, putz, isso aqui me dá um conceito que isso aqui pode ser uma brecha pra aquela empresa, e aí eu vou lá e reporto algo nesse sentido. A questão de, uma coisa que ajuda muito, que eu vejo que muitas empresas, eles têm esse paradigma errado de achar que um blue team é inimigo do red team, e o red team é achar que é inimigo do blue team, que vejo que isso é muito errado, é que é possível ter os dois times que se complementam em um único meio. Então, eu ainda acrescento mais aí, o blue team e o red team, eles se conversando muito em relação a esse tipo de casos que acontecem, junto com o time de fraude, prevenção a fraudes, então, o time de prevenção a fraude, ele consegue alimentar muita coisa pra gente, em relação a que, putz, tá acontecendo esse tipo de fraude no mercado e que o pessoal não consegue enxergar. E aí, através disso, a gente consegue trazer pra dentro de casa, estudar sobre aquele tipo de ataque, pensar numa melhor solução, e, putz, isso aqui a gente consegue amarrar dessa forma, fazer, em geral, um indicador que se a pessoa tentar fazer esse tipo de ataque, a gente vai conseguir entender, ou vai conseguir prever um ataque desses. Então, assim, eu vejo meio que uma junção de estes três times que conseguem ter um resultado excelente, e acaba quebrando um pouco aquele paradigma de tipo assim, ó, um é inimigo do outro, e vamos lá quebrar os caras. Então, é o que a gente comenta sobre o Modern Red Team, né, que é o Red Team moderno que se dá bem com todos os times. É, é aquela, né, o dia que o Red Team e o Blue Team se juntaram, nasceu o Purple Team. Não, no fim das contas, quem acaba ganhando é a empresa, né, porque a gente tem que entender que o intuito dos dois times é proteger a empresa. Então, se você que tem uma ver, aquela guerra de ego entre um e outro, quem acaba perdendo, no fim das contas, é a empresa, porque você vê um time que é inimigo do outro, às vezes um sai de uma brecha na empresa que ele não conta propositalmente para poder pegar os caras, e aí, tipo, no fim das contas, acaba perdendo isso. Ô Arthur, falando agora um pouquinho mais técnico, falando de técnica em simulação de fraude, quais são as técnicas mais utilizadas que hoje você utiliza? Cara, técnica de simulação, algo que a gente já pegou, já fez muito, foi questão de, sei lá, de bypass, de reconhecimento facial, então, tiveram uniformes, coisas que a gente viu em filme, que achou que nunca poderia dar certo, às vezes dava certo, e aí a gente conseguiu meio que criar um modelo, né, de coisas fora do comum da tecnologia de segurança. Então, vou dar um exemplo aqui. Você criar uma máscara utilizando balão e papel e cola, então, é um negócio que dá para fazer. Ou você, sei lá, criar um dedo de silicone, dependendo do tipo de, a marca do modelo do lector biométrico, ele, às vezes, ele aceita e não aceita. E aí, no caso, é que se algum desses controles de segurança, ele é bypassável, a gente consegue criar um mecanismo pós aquele bypass. Então, putz, isso aqui, se ele bypassou aqui, então vamos fazer um segundo fator de autenticação aqui, para poder garantir que aquela pessoa é aquela pessoa realmente e não um fraudador que andou fazendo algo de errado. É muito do fora do comum, né? Você, geralmente, pessoas quando pensam nisso, é de, puta, vamos pensar em algo muito fora da curva, negócio 007 aí, matrix, mas geralmente são coisas simples e o mercado brasileiro, infelizmente, 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 acho que a gente tem a sorte de morar no Brasil e saber que o Brasil, geralmente, é campeão em phishing, em questão de fraude e você vê que aqui é muito mais avançado do que os outros países. Então, isso dá um insumo legal para a gente pensar em coisas que a galera poderia tentar desenvolver, né? Tipo de ataque. Nós, como profissionais de segurança, a gente tem que sempre pensar além do cara que está do outro lado, malicioso, querendo quebrar a aplicação. pensando nisso, quais os cuidados mais importantes que a gente tem que tomar quando a gente está fazendo uma simulação de fraude? Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é a gente só pode fazer aquilo que realmente está de acordo com a empresa. Então, geralmente, com testes que acontecem com empresas, que está tudo amarrado em contrato, então, cara, a gente vai estar fazendo esse tipo de teste, vocês vão ficar cientes e o período que vai estar fazendo essa simulação. Ela vai ser daqui até aqui e no final é gerado um relatório entregue para o fornecedor, para o produto. Então, está tudo combinado. Então, não tem como dizer, tipo, ah, não, fizeram um ataque, a gente não sabia. Então, acho que o primeiro ponto é esse, você ter o jogo combinado com o que você está fazendo. Isso você consegue trazer para o dia a dia de uma empresa. Então, se você tem um time de desenvolvimento, por mais que o desenvolvedor não precisa ser um especialista em segurança, mas ele tem que conhecer pelo menos o Oscar Top 10 e saber o que ele está codando, isso já ajuda muito. Eu acho que uma das vantagens hoje é que você, são pouquíssimas empresas que realmente vêem isso, vê o desenvolvedor como parte do time de segurança. E o que eu estou falando? É você conseguir aproveitar o cara para poder fazer um teste para você de coisas simples. Então, coisas simples do tipo da Oscar Top 10 já conseguem limar antes de chegar na gente. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com coisas básicas que qualquer escândalo de vulnerabilidade ou alguma coisa nesse sentido pegaria. Então, a gente consegue ter mais tempo para poder pensar em possíveis ataques que estão rolando para poder realizar simulações de testes. O que você extrai no final de uma simulação de fraude, o que é mais importante? É você achar um bypass? É você, enfim, escorre um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, eu acho que o principal é você ter o controle caso consiga o bypass. Então, não é só tentar realizar um bypass em cima daquele produto ferramenta, mas sim o que você conseguiu gerar depois daquilo. então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a gente consegue gerar alertas com logs, então, ah, baseado nesse tipo de testes que eu fiz, ele acabou me gerando esse tipo de log específico, então a gente vai criar uma regra aqui, porque se bater um log desse aqui, a gente já sabe que alguém da passou ou aconteceu alguma coisa, ou a gente consegue fazer rastreio, a gente consegue até criar soluções próprias para que não deixe esse tipo de caso acontecer. Então, ah, se a gente sabe que vai acontecer isso aqui, aqui ele vai ser barrado. Então, existem, acho que a gente consegue pensar em modelos do tipo, existe o alerta, caso aconteça, existe a previsão de um ataque, existe o bloqueio do ataque, e existe o bloqueio, previsão e o alerta. Então, tudo aconteceu no mesmo momento. Então, acho que o principal é você conseguir extrair um insumo de defesa em relação àquele tipo de ataque. Bom, legal. Eu acho que você entrou bem na minha próxima pergunta, que seria, como usar o que foi detectado numa simulação de fraude para melhorar a segurança da organização? É, e aí, uma das coisas também que a gente utiliza muito são sites de repórter de phishing, então, o CertBR, phishing tank, a gente tenta entender mais ou menos o que está acontecendo naquele momento, a galera está usando um phishing nesse modelo. Então, vamos ver o que a gente consegue extrair desse modelo de phishing para se prevenir aqui ou lançar um comunicado para clientes que, ó, galera, está acontecendo esse tipo de ataque aqui, então, não vamos deixar isso acontecer. Ou se é você perceber que é algo desse sentido, reporta, passa os amigos para não clicar, não cair nesse tipo de ataque. É trabalhar a conscientização do usuário. Isso, não é só o blue team, red team, o time de fraude, você tem que ter a conscientização também tanto para a empresa quanto para os clientes. Até porque a gente não pode culpar, se o usuário, a função dele é clicar e abrir e-mail, a gente não pode culpar ele quando ele faz isso, né? Isso, com certeza. pensando em as competências que você coloca como pré-requisitos para trabalhar em segurança de informação, trabalhar especificamente com simulação de fraude. Se você fosse contratar alguém hoje, quais seriam esses pré-requisitos? O que essa pessoa teria que ter? Cara, eu não pensaria nem na questão de simulação de fraude, acho que eu pensaria um passo atrás antes, que seria o conhecimento da base, então, de rede, desenvolvimento, SEO e por aí vai. E acho que a pessoa que tem esse conhecimento muito forte, no momento que você precisa realizar um tipo de teste desse, você vê que a pessoa começa a ter vários insights e consegue ter uma ideia muito boa. Então, uma coisa que me ajuda muito, eu leio muito artigo, então, assim, coisas que o pessoal está lançando recentes, e, putz, isso aqui pode me dar uma ideia de um possível ataque que eu vou realizar. Então, isso me ajuda muito. Eu acho que, é o que eu tinha comentado anteriormente, acho que o que está matando o pessoal atualmente é, eu quero aprender a fazer pentest, eu quero ser um red team, mas eu não quero ter que trilhar aquele caminho do início e pegar uma base, eu já quero chegar e já fazer as coisas, e não é assim. E acho que é isso que, infelizmente, hoje dificulta muito, no momento em que a gente vai fazer uma seleção, a gente pega vários casos de, putz, eu quero ser um red team, então, tá, o que você conhece aí de, sei lá, de camada OZ, de FCPT, esse tipo de coisa? O pessoal não sabe nem para onde começar, né? Então, eu acho que, pessoa que conhece bem a base e que, porque eu penso assim, a base é algo que você precisa ter e é muito difícil alguém tirar de você, mas a parte de inovação e sofisticação e ideias, você consegue adquirir com o tempo, então, no dia a dia, você consegue ter possíveis ideias, a gente tem um time que pode estar se estimulando, putz, a galera, pensa nisso aqui, esses dias eu estava pensando em algo nesse sentido, será que isso pode virar um ataque, não pode? Então, assim, a troca de ideia e o estímulo, eu acho que você consegue pegar bem, você consegue construir isso muito rápido. Agora, a questão da base, não, a questão da base, infelizmente, é algo que leva um certo tempo e é aquela história, né? Aprecie o processo, porque no fim das contas, o resultado, ele vai ser bem beneficente. Beleza, estudei, tenho a base, segui o conselho do Arthur, como eu coloco isso no currículo, Arthur? Como é que eu demonstro esse meu conhecimento no CV? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, você não colocar aqui, pá, eu encontrei uma fraude em tal lugar, que aí o seu currículo vai ser encambiado diretamente para a polícia e aí eu acho que não vai ser legal isso, né? Cara, particularmente, eu não colocaria esse tipo de coisa em um currículo, porque eu acho que o que vale muito é dar a conversa do entrevistado com o entrevistador, então eu acho que o entrevistador tem que ter muito do feeling de ver, putz, o cara tem um conhecimento muito bom na base e ele vai dar cenários para aquela pessoa. Então, cara, tem esse cenário aqui de, sei lá, tem uma aplicação que está rodando no iCloud e o que você faria para conseguir chegar no servidor dele. Então, aí você começa a meio que criar possíveis cenários que uma pessoa faria esse tipo de ataque. Então, eu acho que isso vai mais do entrevistador do que do entrevistado, né? Então, eu acho que é mais isso. E no currículo que eu colocaria realmente é conhecimento de base, então, ah, eu sou um cara que sou muito focado em redes, eu vou colocar no meu currículo coisas específicas de rede. Eu sou um cara muito focado em desenvolvimento, eu vou colocar coisas de desenvolvimento, arquitetura e por aí vai. Então, eu penso dessa seguinte forma. Legal, Arthur. Cara, obrigado, Arthur, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E aí E aí